Olá, seja muito bem-vindo ao programa Câmara Entrevista, que hoje recebe o presidente do Legislativo, o vereador Ney Patrício, para conversar sobre o trabalho e as ações. Nós estamos tomando todos os cuidados necessários para que essa entrevista aconteça. Vamos falar sem máscara para que essa entrevista seja ainda melhor, mas mantendo o distanciamento social. Presidente, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem, tranquilo. Obrigado pela receptividade. Presidente, como tem sido esse início de trabalho o senhor que tem um desafio, não só como vereador, mas também liderando a Casa de Leis? Os desafios são enormes. Nós temos, diante do poder público, muitas necessidades e poucos recursos. Então, eu sempre digo que nós temos uma infinita, infinitas necessidades, diante da cidade e com finitas possibilidades de recursos. Isso dificulta, lógico, o trabalho, ainda mais num período pandêmico que nós estamos vivendo, já tivemos um ano já dessa pandemia e quando a gente pensa que sarou, que está quase saindo, volta novamente com grande intensidade. Então, isso dificulta bastante. Nós temos que enfrentar o desafio. As comunidades e o povo estão ansiosos e esperando uma resposta, em especial do legislativo, que sempre andou desgastado. Esse é um desafio. E aí, com o presidente da Casa, representando os vereadores, da mesma forma. A resposta que cada um dos vereadores tem que dar à sociedade, e eu acredito que tem essa possibilidade boa, em breve, já tem sinais de resposta, em breve será muito mais intenso, porque atrapalha um pouco realmente essa pandemia, que não deixa o vereador trabalhar com mais liberdade, porque tem um desafio enorme para todos, de dar uma atenção especial para a saúde pública nesse momento. Os vereadores que compõem a Casa são todos vereadores altamente ecléticos, cada um com suas bandeiras, com seus objetivos, e que, somados, vão poder dar uma resposta positiva para a sociedade. Quais têm sido as prioridades, já nesse início de trabalho do vereador Ney Patrício, do presidente da Casa? Então, dentro das prioridades que a gente considera, a saúde pública é uma das principais nesse momento. Nós temos muitos desafios, muitas outras necessidades. a exemplo de estruturação dos bairros mais carentes e menos estruturados. Nós temos a questão econômica para retomar e também com medida nesse sentido, mas no momento nós temos que focar, e assim estão todos os vereadores em conjunto com o Executivo, focado na questão da saúde pública. Tenho trabalhado bastante, já era como proposta de campanha, como vereador, trabalhar a questão da retomada econômica. A gente vem trabalhando fortemente nisso, junto com o Executivo e com outros vereadores também, propondo ações e medidas em que possa reduzir, então, esse prejuízo que todos nós estamos tendo. A exemplo do Refis, é uma proposta que eu fiz ao Executivo recentemente, que seja implantado logo antecipando, que normalmente o Refis vem mais no final de cada ano, para poder as pessoas limpar seu nome, que as pessoas querem pagar o tributo, querem pagar o imposto, as pessoas não querem deixar, só querem que seja justo e que tenha a possibilidade de pagar. Nesse momento, nós vivemos essa situação bem complicada economicamente e que dificulta o cidadão, o empreendedor, o pequeno empresário a satisfazer todos os anseios dos seus tributos, pagar seus impostos. As pessoas precisam ter essa oportunidade e com o Refis a gente dá essa oportunidade para limpar, vamos dizer assim, quitar suas dívidas. Tem sido um trabalho conjunto também, com algumas ações, integrando o Legislativo e o Poder Executivo? É, tem sido bastante intenso, temos trabalhado bastante, algumas secretarias, a exemplo de que nós tivemos já, um trabalho bastante, isso, a prova desse trabalho em conjunto com o Executivo, é a nossas audiências de conhecimento de cada setor da Prefeitura e de cada secretaria, com os seus secretários, os seus diretores, fazendo a apresentação dos serviços públicos à disposição da população, à disposição das empresas. Já tivemos reuniões nesse formato com a presença do prefeito e a Secretaria de Obras, Secretaria de Educação, era para ter sido agora, daqui a uns dias a gente faz com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Esportes e Meio Ambiente. Foram três secretarias até agora e nós estamos criando um padrão, a cada quarta-feira fazer uma reunião de apresentação e aí que os vereadores possam questionar. Então, esse é o trabalho conjunto de todos os vereadores, com o Executivo procurando entender melhor os serviços prestados, as deficiências, as necessidades também lá do Executivo, para que o vereador também possa se posicionar e propor melhorias nesse serviço público que é levado ao cidadão. Presidente, esse ano vocês têm um desafio ainda maior, juntamente, é claro, com o Executivo, propor ações, projetos, na retomada econômica de Foz do Iguaçu, do crescimento e do desenvolvimento econômico. A retomada econômica é um dos pontos preocupantes e que a gente tem que trabalhar em conjunto, criando algumas medidas que possam flexibilizar a possibilidade do empresariado em especial retomar o seu negócio de forma que ele possa ter fôlego. A exemplo de uma outra medida que pode ser adotada é, por exemplo, a prorrogação dos vencimentos dos prazos, vamos dizer assim, tanto de tributo quanto dos financiamentos que esses pequenos empresários tomaram do Banco do Empreendedor, do Banco Fomento, das outras instituições financeiras e que socorreram, no momento de maior dificuldade, dos pequenos e médios empresários e que isso possa, então, dar aquele fôlego para que ele possa buscar a economia, vá retomando aos poucos e ele possa sobreviver sem prejuízo de pagar o salário para os seus empregados, dele conseguir pagar a sua energia, a sua água e os custos diretos da sua produção ou do seu serviço. Acredito que a gente consiga sair disso, não vai ser fácil. população, empresariado, poder público, servidores públicos terão que compreender esse momento e também ajudar nessa missão, que não é fácil, é uma missão árdua, pesada, mas que nós temos que vencer. Não podemos, na missão de servidor público, desistir ou desestimular, pensar que a gente não possa buscar solução. Então, sempre vai haver uma solução para cada situação. São pontuais, mas que somados vai dar o grande giro, o grande voto que a população toda precisa. Isso não é problema exclusivo de Foz do Iguaçu, nem do Estado e nem do Brasil, é um problema mundial. Presidente, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco no programa Câmara Entrevista, as suas informações e desejar sempre muito sucesso nesse trabalho, com muita saúde, principalmente nesse momento. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço aos nossos telespectadores da TV Câmara, as pessoas que nos acompanham aí nas redes sociais e que a gente está aqui à disposição, nessa população, para ouvir. Obrigada mais uma vez, presidente. E o programa Câmara Entrevista fica por aqui. Até a próxima.